Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro, eu sou o professor Tiago, especialista em raciocínio lógico e matemática para concurso. Seja bem-vindo à resolução das 100 questões de matemática e raciocínio lógico da Banco IBGP, só questões da Banco IBGP. Então, vamos para a nossa resolução. Questão 97 da Banco IBGP, assinale a opção que contém a sequência correta das quatro bolas considerando as afirmativas abaixo. A bola preta está depois da branca, a bola azul está antes da verde, a bola que está imediatamente após a azul é maior do que a que está antes dela. A bola verde é a menor de todas. Então, vamos criar aqui uma ordem da maior para menor. Como ele está dizendo aqui que a menor de todas é a bola verde, então já sei que a última bola, que é a menor de todas, vai ser a verde. Sabendo que a última bola menor de todas é a verde, ou vai ser a letra C, ou vai ser a letra A. Já podemos eliminar aqui tanto a letra B quanto a letra D. Aí nós temos aqui a bola azul está antes da verde, então aqui vai ter que ter um azul. Pode estar em uma dessas três posições, só que aqui nós temos uma condição. A bola que está imediatamente após a azul. Então, ele está dizendo, olha, uma bola que está após a azul, que é maior que a azul, ela é maior do que a que está antes dela. E como eu tenho a condição que a bola preta está depois da branca, significa que a bola branca vai estar aqui e aqui vai estar a bola preta. A bola branca é maior que a bola preta, porque a bola preta está depois da branca. Então, a nossa sequência aqui vai ser branca, azul, preta e verde. Alternativa correta da questão, letra A. Chegamos ao final da resolução. Caso você esteja procurando um curso completo de matemática e raciocínio lógico com foco na Banco IBGP, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Te aguardo do curso. Até a próxima!